Já ouviu falar no Prêmio Ig Nobel? Essa sátira do famoso Prêmio Nobel condecora pesquisas que primeiro nos fazem rir e depois nos fazem pensar. A pesquisa, vencedora da categoria Biologia deste ano, foi desenvolvida por uma pesquisadora colombiana, como parte de seu doutorado na USP. Solimari Garcia Hernandez investigou o comportamento de escorpiões do gênero ananteres, que ao serem agarrados pela cauda por um predador, prendem as patas traseiras no solo e fazem movimentos até desprender parte da cauda. Com isso, eles perdem junto parte do sistema digestivo, inclusive o ânus, e passam o resto da vida sem defecar, o que causa um acúmulo de dejetos. O que Hernandez e seu orientador Glauco Machado descobriram de mais interessante é que essa automutilação, chamada de autotomia, embora diminua a expectativa de vida dos animais, acaba sendo benéfica em termos evolutivos. Isso porque eles, depois de salvarem a própria vida, conseguem muitas vezes se reproduzir, passando seus genes adiante.